Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha de um creme muito queridinho e baratinho também para a gente estar usando nos nossos cabelos. Então se você quer saber mais sobre esse creme e sobre o resultado que ele traz nos nossos cabelos é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, o creme que eu vou estar resenhando hoje para vocês é esse daqui da Bio Hair. É esse daqui da Bio Hair Detox, óleo de coco. Primeiro eu vou começar lendo para vocês as informações que tem aqui na embalagem dele e o que ele promete fazer no nosso cabelo e depois eu vou testar ele para vocês no meu cabelo, ok? Eu vou testar ele para vocês conforme eles indicam aqui, conforme o tempo que eles colocam aqui e tudo mais para a gente ver realmente só o resultado do produto. Então é isso, gente. Ele é um creme. Aqui em cima, aqui ó, está escrito creme de tratamento intensivo. E aqui embaixo, nessas letrinhas pretas aqui, ó, ele fala que ultra hidratação natural dos fios, então já sabemos que ele é uma máscara de hidratação, tá? E mais logo abaixo está escrito revitalização e maciez. Mais aqui para frente, ó, nesse coco aqui, eu vou ler isso daqui agora, está escrito ômega 3, depantenol e água de coco. Então ele tem esses compostos aqui, que é muito bom para o cabelo, né? E aqui na frente está escrito detox, óleo de coco, tá? E aqui, ó, aqui nesse cantinho, nós vemos, gente, o tempo de ação do produto, tá? Aqui fala ação imediata 3 minutos. Então vai ser exatamente esse tempo que a gente vai deixar no cabelo. 3 minutinhos. Aqui do lado tem as precauções do produto. Eu vou procurar aqui a composição dele. Cadê aqui a composição? Aqui, ó. Composição. Achei a composição dele. Eu vou estar deixando uma fotinha da composição dele aqui do lado para vocês verem, porque para nós que usamos ele é importante. Então eu vou deixar aqui para vocês a composição dele, tá? Eu só usei ele uma vez e mesmo assim foi com a receitinha caseira, então eu não vi o resultado dele. É, só assim. Então agora vamos para o importante, que é a consistência do creme, cheirinho e tudo mais. Bom, gente, aqui, ó, como vocês podem ver, o pote ainda está cheio. Eu vou estar colocando ele no potinho aqui, para vocês conseguirem ver a consistência dele direitinho, tá? Vou pegar com o pente mesmo. Ó, vou mostrar para vocês. Ele não é muito, né, denso, muito duro, mas também não é mole, tá? Ele está ali na média. Ó. Está na média ali do normal ainda. E o cheirinho... Ah, gente, ele não tem um cheiro assim... Ele é cheiroso. Não tem um cheiro ruim. Mas o cheiro dele não é forte, tá? O cheiro dele, assim, não marca muita presença, não. Então, é, não tem um cheiro muito forte. Tem um cheiro, assim, de um óleo de coco, mais ou menos. É, então, é, eu vou usar essa máscara com vocês. Vou deixar na gelade do meu cabelo três minutos. Eu vou lavar o meu cabelo. É, e vou fazer a hidratação de três minutos com essa máscara aqui. E vou falar para vocês e mostrar o resultado que eu tive com ela. Porque é importante a gente fazer essas resenhas. Porque como é máscara baratinha, a gente nunca sabe, né? Então, é, a gente tira a dúvida. É, se vai realmente trazer um bom resultado mesmo sendo baratinho. Então, eu vou colocar aqui na minha vasilhinha. Aqui, gente. Eu coloquei a quantidade para o meu cabelo. Vocês estão vendo que eu estou virando a vasilha e ele não está escorrendo? Então, a gente já pode considerar ele um creme bem durinho, ó. Eu estou virando a vasilhinha e ele está indo bem devagar. É, então, agora eu vou lavar meus cabelos e vou aplicar somente o creme, sem nada. Então, gente, eu acabei de lavar meu cabelo. Agora eu vou aplicar a máscara, né? E é isso. Vamos lá, aplicar aqui que eu vou te mostrar para vocês somente a máscara sozinha. E assim, eu vou te mostrar para vocês. E assim, eu vou te mostrar para vocês. Acabei agora de aplicar a máscara no cabelo. E agora, então, eu vou esperar uns 3 minutinhos indicados na embalagem do produto para eu estar enxaguando o produto. E volto aqui com vocês para mostrar o resultado final do cabelo molhado e depois do cabelo seco. Tá bom? Então, é isso. Até daqui a pouco. Bom, gente, voltei aqui com o cabelo enxaguado. Confesso para vocês, deixar o creme no cabelo 3 minutinhos é muito, assim, esquisito, sabe? Então, ó, mas falando assim do resultado, gente, eu já estou sentindo o cabelo bem macio, viu? Bem, bem macio, bem diferente. Até na hora que eu fui enxaguar, eu já senti o cabelo macio demais. Eu vou desembaraçar ele e já volto aqui com vocês com ele desembaraçadinho, tá? Então, gente, já desembaraçou o meu cabelo e eu vou dizer para vocês que está muito macio, viu? Ó, está maravilhoso o produto. Cumpre com o que promete de hidratar os fios. O meu cabelo está muito macio e hidratado. Eu já senti desde a hora que eu enxaguei ao toque. Eu gostei muito e deixei só 3 minutinhos. Então, se você não tem muito tempo para ficar mexendo com isso, deixando no cabelo, é ótimo esse parâmetro aí, né? De 3 minutinhos para fazer a ação necessária no cabelo. Muito bom, muito legal. Eu gostei bastante, gente, do resultado do creme. Ó, eu não sei se está falando para vocês perceberem o quanto o cabelo está bem macio, gente, ó. Bem maleável, sabe? Eu gostei muito, gente. Gostei muito. Eu indico sim para vocês esse creme, essa máscara. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Meu cabelo ficou maravilhoso, muito macio. Gostei demais. E ela é muito baratinha. Então, se você está procurando uma máscara boa de hidratação, eu indico essa porque eu gostei muito do resultado que trouxe aqui para o meu cabelo molhado ainda, né? Vou vir aqui mostrar aqui para você seco. Então, eu gostei demais, tá, gente? Essa aqui é a máscara da Biohé. A Biohé é uma marca muito boa de produtos de cabelo. Eu sempre uso. É... Da Biohé. Eu sempre usava. Só que as máscaras... Essa é a primeira que eu uso dela. Então, assim, eu gostei muito mesmo do resultado que trouxe aqui para o meu cabelo. Gostei demais. Ficou muito, muito macio, gente. Nossa! Vocês não têm noção do quanto o cabelo está macio. Está muito bacana. Então, agora, vou secar o meu cabelo com a escova rotativa mesmo, sem fazer por mecha. Vou só passar a escova aqui por cima e volto para mostrar o resultado final do cabelo seco e finalizar o vídeo, tá? Então, é isso. Daqui a pouco estou de volta. A gente já acabei aqui de secar o cabelo com a escova, tá? E, assim, continuo dizendo para vocês que eu amei demais o resultado. O cabelo está muito macio. Sério. Está muito alinhado. Está realmente hidratado. Você sente o cabelo hidratado. E eu achei que não fosse funcionar porque, tipo, nossa, só três minutos. Eu preciso me deixar uma hora quando eu faço a receita caseira. Mas também a receita caseira é mais ou menos isso. Porque tem vários outros componentes ali porque é justamente uma receita caseira, né, gente? Mas agora, assim, só a máscara pura. Três minutos e eu falei, ah, não vai dar nada. Mas, tipo, ficou muito bom mesmo. Ficou maravilhoso o cabelo. Eu gostei demais do resultado, gente. E eu indico para vocês muito essa máscara, tá? Vocês podem comprar aquela boa, sim. Não precisa ter medo. Aí, como o meu cabelo ficou bem alinhado. Estão vendo? Então, assim, gente. Eu gostei muito do resultado que ela trouxe. E eu, com certeza, vou usar ela assim mais vezes. Tipo, às vezes, num dia que a gente, né, não está muito afim de ficar fazendo muita coisa. Taca ela, deixa três minutinhos ali no pão e mesmo enxágua. E o seu cabelo está maravilhoso. Então, assim, vocês podem confiar que o resultado é realmente impressionante. O cabelo está muito macio, gente. Vocês não têm noção. Está muito hidratado. Então, aí, já concluí a minha hidratação de hoje. Então, assim, gente. Eu gostei muito dessa máscara. Gostei demais. Então, está feita aí a resenha para vocês dela. Eu espero aí que vocês tenham gostado da resenha, do resultado que eu obtive. Está realmente muito lisinho, muito alinhado. Está com brilho. Está hidratado. Então, assim, e eu só passei a máscara pura e deixei por três minutinhos. Então, assim, gente, não tem mais nada o que dizer, né? Não tem mais nada o que dizer. É isso mesmo. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. A resenha dessa máscara aqui maravilhosa, tá? Da BioRé. Indico muito para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do resultado aqui que eu obtive no meu cabelo. Se vocês gostaram, deixem o like aqui para mim, tá? No vídeo, que ajuda bastante. Também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. E também, gente, deixa aqui nos comentários o que você achou do resultado. Se você já usou essa máscara. O que você acha sobre ela, tá? Então, assim, eu gostei demais. Eu amei. Ela deu super bem no meu cabelo. E é isso, gente. Não esquece também de me seguir no Instagram, tá bom? De me mandar mensagem por lá. E é isso. Tchau, tchau. Um grande beijo para todos vocês. Essa foi a resenha. E até o próximo vídeo.